São quatro horas da manhã E eu continuo por aqui Perdi o sono dessa vez E ajoelhado eu estou Voltando para o meu Jesus Onde é a minha dor Estou numa luta muito grande E já não sei o que fazer O meu Senhor disse pra mim Que em breve vai me responder Mandou apenas eu orar Ficar ligado em oração E quando eu menos esperar Vem a vitória em minha mão O inimigo pelejou Mas eu não desisti Falei Jesus está aqui Falei Jesus está aqui O inimigo pelejou Mas eu não desisti Falei Jesus está aqui Jesus está aqui Jesus está aqui E aí